Se você me mata, ai se eu te pego, ai se eu te pego Nossa, se você gosta, assim você me mata, ai se eu te pego Nossa, se você me mata, ai se eu te pego Nossa, se você me mata, ai se eu te pego Nossa, se você me mata, ai se eu te pego Nossa, se eu te pego Nossa, se eu te pego Nossa, se eu te pego Boa noite, boa noite. Boa noite, boa noite. Boa noite, boa noite. 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?